Olha, a polícia militar está aqui no Hospital Santa Rosália, aqui diversas viaturas, um fato grave aconteceu aqui na cidade, no bairro Eucalipto. A polícia está em busca de informações a respeito desse fato, porque um jovem foi baleado e, claro, obviamente, a polícia começa o trabalho de informação para poder chegar ao autor dos disparos. Vou conversar com o sargento Oliveira, as primeiras informações, que a pessoa foi baleada, mas são poucas as informações até o momento. Até o momento são poucas as informações, o que foi relatado da polícia militar, o indivíduo foi baleado no bairro Eucalipto, foi socorrido ao Hospital Santa Rosália, está no bloco cirúrgico, e a polícia militar está fazendo os devidos levantamentos para tentar identificar e prender esses autores. A polícia conhece esse rapaz que foi baleado? Até então nós não temos informações a respeito da ficha desse indivíduo, mas, tão logo a gente consiga, a gente pode passar essas informações. Os trabalhos agora de rastreamento no local, a polícia sabe que tipo de arma foi utilizada, até mesmo por ter ido até o local? Até o momento, não. Nós estamos aguardando a perícia no local também para saber qual foi o tipo de armamento utilizado. Os trabalhos continuam? Os trabalhos continuam, o rastreamento continua. Quem tiver informação, Sargento Oliveira, como essa pessoa pode ajudar a polícia? A gente pede inicialmente para fazer o contato através do 190, porque imediatamente é a maneira mais fácil de comunicar o fato à polícia militar, comunicar qualquer denúncia.